Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Boa noite pessoal, sou o Cercasinho E aí pessoal, beleza? Fala aí galera, beleza? E tal aqui? E bem galera, estamos aqui em mais um minigame com Lucky Block e PvP Dessa vez estamos de ponta cabeça, né? A pirâmide invertida E estamos também com o Lucky Block das Tartarugas Ninja Quem sabe o nome delas aí? Donatello Donatello Michelangelo, Rafael Michelangelo e Rafael e Donatello e Michelangelo e Rafael e Donatello e Michelangelo e Augusto e Donatello Calma, tá faltando um velho, na moral E Rafael Ah, Rafael, ah, entendi, beleza Bom galera, o objetivo é o mesmo de sempre A gente precisa quebrar os totens inimigos, né? Com esse bloco de diamante no meio E os vidros em volta E pra isso a gente tem que rachar a cabeça aqui das tartarugas ninja, né? Então, vamos começar aqui Qual que é a laranja? A laranja é? A laranja é Michelangelo É? É Caraca Como tu prova isso? É, como que você sabe? Porque eu vi as tartarugas Aí, gaguejou Ah, beleza Como que era o nome do mestre? Splinter? É o Splinter Pode crer, caraca, moleque Muito massa 3, 2, 1 e... Valendo! Começou Nossa! Eu queria dizer que não é pra quebrar perto do totem, né? É, é bom É, é bom não fazer isso Exatamente, é... Como vai, hein? Eu quero dizer que é mentira Que é... Nossa, a espada veio Um diamante Não, você tá de brincadeira ainda, né? A espada da... Não, mentira, mentira, mentira Você tá de brincadeira comigo Ele tá zoando, ele tá zoando Não, eu tô zoando Mas, infelizmente, Lucky Potion já veio Ah, moleque Pelo amor de Deus, velho Eu tô com 10 diamantes já Se ferrem aí também No tipo de puxa aí Que eu não vou dar nada Nossa, que droga Nossa, Contender Pro Ah, sério isso? Que raiva Vem o diamante Diamante Opa Diamante é bom Vamos lá Ah, quebrei a cabeça do Donatello E morreu Donatello, não É o Michelangelo, filho Meu chama Donatello Ah, o senhor... Entendi, entendi Caramba O Italo é daltônico, tá, galera? Nossa, quanto diamante Sério isso? Ah, não Ah, não Ah, aí, galera Já sabem quem focar, né? Não, eu sou café com leite ainda Difficult Meu Deus Pessoal, pega aí madeira se vocês quiserem, tá? Meu Deus, quanta aranha Morri, já era É mesmo, tem que pegar madeira Pega madeira aí Pega 64 blocos de madeira processada Pra ajudar vocês a fazer crafting table Essas paradas Meu Deus Vamos lá, vamos lá Ah, what the fuck Que má sorte é esta? Agora chora Coração Oh, Enderpill Droga, não tinha que ter falado Isso Eu tô... O que que tá acontecendo? Cara, eu não sei o que tá acontecendo Mas que veio aquela espada, veio Eu não sei o que tá acontecendo Mas que eu não pego porcaria nenhuma Eu não pego desde o 3 episódios pra cá Caramba, velho Que delícia, cara, que delícia Ah, não, 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 não Carinha Moleque, tô muito bem, velho Mano, você tá de sacanagem comigo, velho Ah, Zeque, sai pra... Ah, Zeque, não me... Ah, Zeque Caraca, mano Ah, é a sacanagem, Zeque Vai, Zeque E... Ah, não, 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 não Calma Mano, esse Zeque é muito fraco, velho Meu Deus, essa eu tô com muitos diamantes Tô com muitos diamantes Caraca, ô, ô Gigano Então... Você tá com um diamante? O Bob tá aqui O Bob tá aqui Não, 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 não Mata o Bob Mata o Bob Ah, moleque Juro, juro que veio sete blocos de diamante aqui Meu Deus, que sorte Que isso, que isso Cara Caramba, o que eu tô pondo aqui, velho Eu não sei o que tá acontecendo Mas o que eu tô com muita sorte Creepers, Creepers Mata os Creepers The difficulty Difficult Mata os Creepers Ah, peguei Já era Calma, agora vamos aqui Ah, não Caraca, esse negócio é chato, hein Caramba, velho Eu acho que o mais chato que tem Eu não vejo nada de bom, mano O mais chato que tem é esse daí, né, cara De tipo, escurecer tudo Mano, todos, meu Tem um monte que são muito chatos Caraca, olha isso, meu Meu, não vejo nada de bom, velho Meu Deus Caramba, mano Não peguei nenhuma espada, velho Meu, tá explodindo minha pirâmide toda Eu não tenho nada, velho Ah, não tem, não Você acha que eu não tô vendo aí seus diamantes, não? Não, eu vou pegar com o quê? Com o dedo, né? Ah, não Ah, não tem o dedo, né? Não tem o dedo Calma, calma, calma Não, 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 não Não, não, não Lucky potion, lucky potion Ah, não Oh, o Digan tá bem Toma cuidado Não, tô não Tô não, tô não Não Cast, meu Deus O caso tá ferrado, velho Ah, não Meu Deus do céu Que Não é sério Não sai cocô nenhum Ah, é bom que não sai cocô, né? Senão ele fica Fica chato, né? Caraca, eu peguei Eu peguei três poços seguidos Vem alguma coisa boa Três o quê? Três poços Ah, velho Não, o meu vocês colocaram de azar Puta que foi Vamos lá, deixa eu ver aqui Mano, não vem Só sei que nada sei Caraca, velho Nossa, quanta maçã dourada Hum, preciso de maçã Oh, o Digan tá ostentando, hein? O Digan tá bem, velho É maçã, é poção Aí, morri Ai, caramba Ó, os tentações Ah, não Caraca, eu caio Que isso? Tem uma lava com... Com... Com teia de aranha aqui embaixo? Mano, cê tem noção que veio, tipo, três torres de esmeralda uma da lá da outra? Não Nem a sorte, não, hein? Filhos da maçã Ai, ai, maluco Nossa Filho da camela Não, não, não Filho do cabelo Boa Filho do cabelo Vamos subir aqui Ah, mano Ah, boa, tranquila Blaze, por favor Dif... Não, cê tava ostentando Cê tava ostentando Muito bem Mano, não sai nada Meu Deus, olha quanto Blaze Já era Aí, pronto Cara, sabe quantos diamantes eu tenho? Eu tenho cinquenta diamantes sobrando aqui Alguém quer? Não 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 Não? Opa Esse cara já começa ficar nervoso Nem gole É pra pegar a madeira, né? É, é, pode pegar a madeira processada Aqui Aqui Ah, não, mano Sai pra lá, fera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa, maçã dourada Ah, não quer essa porra Não, não, não Como é que pega a madeira? Hã? Mano, mano Não, pode pegar Pode pegar no game mode Pode pegar no game mode Ah, filha, mamãe Ai, caramba Pronto Bora Caramba Pelo amor de Deus Eu quebro um, vem um bicho Eu quebro outro, vem bicho, mano Tô ferrado, tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Consegui sair, consegui sair Caraca Caraca Agora eu senti minha vida por um triz Caraca, quase Tenho que matar Tenho que matar Vamos lá Deixa eu ir na ponta da pirâmide aqui Oh yeah Oh yeah Ah, não Uh, belícia Caraca Você tá feia a coisa, né? Ah, não tem bosta nenhuma Claro que tá feia É o caso, né? Vamos lá Aqui Boa Pelo amor de Deus Eu achei um pão, mano Que da hora Pão, velho Quanto tempo eu achava um pão Nossa, não veio nenhuma arma pra mim, cara Vamos Mas você não tem um monte de diamante? É, então Ah, então eu tenho que fazer aqui Mas não veio nada de sorte, pô Ah, pode crer Ah, e agora pra mim veio uma maravilha aqui Como é que não tem nada? Vamos lá Cadê? Eu preciso de uma pigareta Ah, isso Boa O que? O caso tá lamentando Pelo amor de Deus Não, 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 não Nossa, olha o mito que eu vou fazer Nossa Falou, Bob Vamos Opa Eu tô naquele momento de quebrar tudo que eu vejo na minha frente Eu também, cara Vamos É tipo, quebra Vamos Quebra aqui, velho Eu acho que o totem do resende tá indo O quê? Eu acho que o totem do resende tá, tipo Como é que fala? Quebrando Tá bem Tá bem aqui, ó Eu do lado aqui dele Filha da mãe Quem tá quebrando o meu? Filha da mãe Eu tinha alguém que já era aqui Cássio já era, velho Quebrou um Cássio já era, Cássio É, sério? Ah Quebrou o joguinho Eu tava aqui Quebrou o do ítalo Já era, Cássio Ó o outro aqui, ó o outro aqui Tá louco Tá louco, fera Tá louco, rapá Sai Sai Não me deixou nem mais fogo Filho Que isso Peguei fogo Tá maluco, tá doidão? Não me deixou nem Tá já parada Tá doidona Doidona Peraí, falta quem? O ítalo já era? Ó Claro que não Não, não, deixa eu se matá-lo Cadê o ítalo? Tô vivo, meu filho Ah, tô Peraí Tô vivo Ô, Diga Opa Ô, ítalo Ele vai quebrar o seu, Diga Ele vai quebrar o seu, Diga Ó, Diga GG 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 Já era Já era Ih Sai pra lá Já tá O Zé não ganhou Vamo Oh Não tem nem como, então Ah, não, sai, Zé, que do caramba Nossa Não, não, não Tchau Já tá, não tem como Não, não, não Não, não, não Não tem como Não, não, não Não, não, não Não, não, não Falou, fera Tchau, tchau Calma A gente não tá perdendo vida, cara Vai, 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 vai Não, não, não Não, não Nossa Vamos Mentira, né Mentira, velho What the fuck Calma Caraças Não 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 Já era Já era Acabou Já era Meu Deus Caraca O Dinho Tava com quanto, velho Não, aqui ficou bastante ainda Mas o seu tava ceirado O meu já tava... o caso já arregaçou Meu, você ferrou o caso Caraca O Dinho, cadê o Italo? Achei, velho Meu Deus do céu Caraca, velho E olha que eu tava com o maior zar no começo, hein Depois eu peguei as tuas Eu quero só dizer que eu tô melhorando O próximo é meu, hein Exatamente, essa eliminou o caso E quase eliminou o Ítalo Você viu que foi em tapas, né? Você viu que o time começou lá embaixo Isso aqui tá começando a ficar louco O negócio Tem uma picareta plutoante aqui Eu acho que é o caso, com certeza é o caso O resenho de um finalzinho Meus cachorros atacou ele Os cachorros jogaram ele lá embaixo Eu te falei, mano, o último Por favor, me salva Mas galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no gostei e adicionem os favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscrevam aí no canal se vocês não forem inscritos Não se esqueçam de se inscrever no canal dos participantes O link tá aí na descrição de todos os canais Beleza? E é isso Valeu, falou e tchau Falou